Mesmo depois da vitória do Palmeiras para cima do Fluminense, o atacante Henrique não cravou o título do Palmeiras e demonstrou muito respeito pelo time do Galo e até mesmo pelo time do Flamengo. No vídeo de hoje eu vou trazer para você exatamente o que ele disse e por que ele deu essa declaração após a vitória do Palmeiras para cima do Fluminense. Antes, já chega deixando aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perderem o conteúdo. Aproveita a mega promoção da Betano nesse mês de dezembro, além dos R$ 500 de bônus que você pode ganhar depois do seu primeiro depósito. Se você quer ser seguidor aqui do canal, se cadastrar pelo meu link usando o meu cupom que é o Galotube, você vai ganhar aí R$ 20 de freebet, de palpite grátis para você atuar no jogo que você quiser lá na plataforma da Betano. Então já pega o link fixado no comentário, faz o seu cadastro, usa o cupom Galotube para você destravar todos esses benefícios. O que o Hendrik diz após a vitória contra o Fluminense? Eu escrevi uma matéria lá no meu Instagram, você vai acompanhar comigo exatamente o que disse o jogador do Palmeiras. Sabemos como é o brasileiro e como são os pontos corridos, como são o Galo e o Flamengo. Não podemos deixar subir para a cabeça, porque para mim não tem nada ganho. O Galo pode fazer 7x0, 10x0 e perdermos o título. Temos que ter os pés no chão, pensar no Cruzeiro e sacramentar com a vitória. Galera, eu vou trazer para vocês a partir de agora exatamente como está a tabela de classificação nesse momento e que o Galo precisaria fazer para conseguir um milagre de ser campeão brasileiro na última rodada. Tem probabilidade, tem aquele 1% que é vagabundo, que pode acontecer, mas eu vou trazer para vocês exatamente agora como está nesse momento a classificação do campeonato brasileiro e qual a combinação de resultado que faria o Atlético ser campeão de uma forma épica, histórica e praticamente improvável. Nesse momento, o Galo está atrás do Palmeiras a 3 pontos e tem um saldo aí de 8 gols para atirar, torcendo, é claro, para o Cruzeiro ganhar do Palmeiras. Aí muita gente vai falar, o Cruzeiro vai entregar para o Palmeiras, não, mas o Cruzeiro luta por uma vaga na Sul-Americana. O Cruzeiro precisa vencer o Palmeiras, porque se o Santos ganhar, ele toma a vaga do Cruzeiro na Sul-Americana. Então, o Cruzeiro, para chegar na Sul-Americana, precisa, galera, precisa vencer o Palmeiras para não precisar torcer contra o Santos. Então, existe a possibilidade do Cruzeiro jogar a vida contra o Palmeiras, porque a Sul-Americana é uma competição internacional, o Cruzeiro que está voltando da Série B vai querer jogar. Então, nesse momento, a tabela está assim. 69, 66, 66, 65. E o que precisa acontecer? Eu fiz uma simulação aqui, deixei só o jogo do Galo e o jogo do Palmeiras para me fazer aqui, não é verdade? Para mim, no Morumbi, o São Paulo empata com o Flamengo. Se jogar na mesma pegada que jogou com o Galo, eu acho que empata com o Flamengo 2x2. Está aqui os resultados, mas vamos focar aqui. Vamos supor que o Cruzeiro dê uma moralzinha lá para o Galo e ganha de 1x0 do Palmeiras. Beleza? Ganha de 1x0 ou então um 2x1 para eles e para o Sul-Americano. Senão, vai jogar só o Brasileirão em Copa do Brasil e Mineiro ano que vem. O que o Galo tinha que fazer? Galera, nesse momento, o saldo que o Galo tem que tirar aqui, em relação ao... É de 7 gols. Então, o Galo teria que fazer isso aqui. Ganhar de 8x0. Porque eu acho que no outro critério de desempate, o Galo perde. Olha para você ver, são 8 gols, galera. Então, 8 gols. Então, o Galo teria que ganhar de 8x0. Porque nem o 7x0... Deixa eu ver aqui, o 7x0. O 7x0, o Palmeiras passa. Porque no outro critério, eu não lembro do outro critério. Mas depois eu vou lembrar. É 8x0. Então, é um resultado extremamente improvável e impossível de acontecer. Mas existe essa mínima chance. E o Hendrik demonstrou total humildade ao falar dessa reta final e desse último confronto. Os jogos vão acontecer nessa quarta-feira. Todos os jogos no mesmo horário. Então, vai ser uma grande despedida aí do campeonato. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você concorda com o Hendrik? Porque existe uma possibilidade. É o futebol do Galo meter essa goleada no Bahia Histórica. E o Cruzeiro, o arquirrival, ganhar do Palmeiras. Sinceramente, não acho que isso aconteça. Mas eu já vi tanta coisa no futebol que sempre vai ter um fiozinho pequenininho de esperança. Mas quero saber a sua opinião. Comenta para mim aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo. Especialmente para você.